Hora do recado do Telespectador, 33 ao DDD, 99, 111, 14, 43, peguei lamonia pra ler algumas mensagens que chegam pra mim aqui, mas eu tô sem óculos, foi mal aí, hehehe, um abraço pra você que tá na fanpage da TV Leste no Facebook, vamos à fala do Telespectador, abraçando a Nenedino, um beijo pra você, não me abandona não, boa tarde Nico, e esse cabelinho partido de lado do Roberto Amaz, valeu que você? Não, eu no finalzinho da entrada dele, eu falei assim, eu tô, um abraço pro Tomás, daqui a pouco você volta, eu tô gostando do Tomás esses dias, eu falei assim, eu não quis entrar não, alô Tomás, senão vejamos, boa tarde Nico, é, diz o Telespectador Fernandão, e esse cabelinho partido de lado aí do Roberto Amaz, próxima, Nico, boa sexta-feira, ah, é, pra mim é um dia normal, o povo fica na felicidade com sexta-feira, né, mas é bom, Francisco Guerra de Patinga, manda um abraço pra minha filha Ana Clara, seu programa é show, você é mil, Francisco Guerra, estamos em paz, Francisco Guerra, paz, é, só o sobrenome que é Guerra, mas ele é um homem de paz, um beijo pra sua filha Ana Clara, fala pra ela me seguir no meu Instagram aí, o seu também, arroba Nicometro Feliz, vê quantos seguidores que eu já tenho na mania, ah é? Próxima, vê lá pra mim, filho, olha aí Jarão, boa tarde Nico, sou Raimundo Nico, restaurante que não tem TV, eu evito pra não perder o balanço geral, aí sim, oh! Aí sim, hein? Oh, 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 oh! Diz o Jarão que eu tô com, oh Raimundo, diz o Jarão que eu tô com sete mil quatrocentos e quarenta e oito seguidores, você tem que começar a seguir aí, rapaz, pra virar sete mil quatrocentos e quarenta e nove. Boa tarde Nico, sou o Raimundo, restaurante que não tem TV? Eu evito pra não perder o balanço geral? Ó, diz que o rapaz da concorrente foi no lugar onde estava a televisão ligada. Falou que era pra mudar, tirar do balão geral. Bobado. Próxima. Valeu, Raimundo. Tamo junto. Boa tarde, Nico. Nosso Deus, aqui Lamonier. Que que é isso aqui, Jarão? Olha só, rapaz. Nossa. Rapaz, tá uma sequência de mandioquinha frita aparecendo aqui no telão do BG, né? Que eu gosto muito. Boa tarde, Nico. Sextou. Bora almoçar? Bora almoçar, uai. Já posso ir, Jarão? Na hora do intervalo? Não. Nico, manda um abraço pra toda a galera daqui da obra, em especial para o José Anderson e os demais da equipe. Um forte abraço e um fim de semana abençoado pra todos. Ô, Patrinho, onde é que é essa obra? Fala aí pra mim, o bairro e a cidade. Pra eu mandar um abraço e pra eu aparecer aí dia de sábado. Tem obra dia de sábado? Tem, não. Tem? É, são poucos pedreiros que trabalham dia de sábado. Boa tarde, Nico. Eu sou a Cleide do Teoflotone. Manda um abraço pra minha mãe, Vilma. Alô, dona Vilma, tudo bem aí? Ela fica ligadinha em seu programa. Dona Vilma, aqui, ó. Beijo. Nico, eu tô de férias. E estarei assistindo seu programa junto com ela. Fala que a amo. Ô, dona Vilma, a Cleide ama a senhora demais, tá? Inclusive, ela não quis colocá-lo na mensagem, mas aproveitando as férias dela, disse que só vai fazer uma broinha, uns biscoitinhos pra um café da tarde aí. Pra marcar dia de segunda ou sexta, que eu tô liberado depois de 17 horas. Falei. Próxima! Boa tarde, Nico. É, menino, hoje só comida, hein? Vamos almoçar galinha com batata? Vamos! Vamos! Pra mim não precisa nem de salada. Salada é bom, né, Lamoni? É, só de vez em quando, né? Não perca o seu programa. Estou sempre ligadinho no BG. Minha filha especial ama suas dancinhas. Como é que é o nome dela? Ah, ela falou lá, ó. Não, falou não. Sou de Coronel Fabriciano. E meu nome é Sandra. Seu programa é nota mil. Ô, Sandra, manda o nome da sua filha e fala que a comissão autorizadora de dancinhas está avaliando se haverá dancinha na presente data. Considerando que a OMS declarou o fim da pandemia, pode ser que tenha dancinha. Oi, Nico! Tudo bem com você e sua família? Graças a Deus! E com a minha equipe também. Tá, todo mundo bem. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Ei, Mãe de Deus! Alô, Lei! O Lei, eu mando abraço pra ele aqui, o Lei do Mãe de Deus. Depois de 15 dias que ele me liga agradecendo. É. Ô, Lei, manda abraço pra você todo dia. E a maçã de peito pra equipe lá no Galego. Alô, Lei! Até hoje. Gostaria que você mandasse um abraço pra todos nós. Estamos ligados no BG. Você só nota mil. Eu, meus filhos e todos os moradores do Mãe de Deus amamos suas dancinhas. Nico, esse é o meu esposo, José João. Alô, José João! Tamo junto! Eu também tenho uma amiga aqui na TV Leste, chama José João. Esse é fera, José João. Um beijo pros moradores do Mãe de Deus amam as dancinhas. Me amam também. Me amam, me amam, me amam. Amam-me. Ah, eles me amam. Eles gostam de mim. Próxima! Oiê! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sim! Sou eu, Almerinda de Taflatone. Nico! Oi! Manda um abraço pro meu esposo, Mauro. Alô, Mauro! Tamo junto? Você e sua equipe são a alegria do dia. Tá vendo, Lamonier? Ah, Nico! Você não pode deixar de fazer a dancinha que adoramos. Pois é, mas a comissão que fica analisando lá se pode, se não pode. É, uai! Você e sua equipe são nota mil?